Já perdi vários amigos pra vida bandida e as peças na mão Vários olhares perdidos tentando no escuro encontrar a visão Já faz tempo que eu tô nisso e desde o início não foi fácil não Eu enfrentei muito conflito pra ouvir pra mim mesmo que é de coração Fazendo o verso no topo da fama, tá exalando o cheiro do Gabana Quer ser mais uma ou quer ser minha dama? Quer curtição então vamo pra cama Fazendo o verso no topo da fama, tá exalando o cheiro do Gabana Quer ser mais uma ou quer ser minha dama? Quer curtição então vamo pra cama Já perdi vários amigos pra vida bandida e as peças na mão Vários olhares perdidos tentando no escuro encontrar a visão Já faz tempo que eu tô nisso e desde o início não foi fácil não Eu enfrentei muito conflito pra ouvir pra mim mesmo que é de coração Fazendo o verso no topo da fama, tá exalando o cheiro do Gabana Quer ser mais uma ou quer ser minha dama? Quer curtição então vamo pra cama Fazendo o verso no topo da fama, tá exalando o cheiro do Gabana Quer ser mais uma ou quer ser minha dama? Quer curtição então vamo pra cama Visão ampla, contra a pilantra Sou frente da banca, mas sofri foi Deus olhando por mim Vários tentou me parar, se cair vou levantar Prometi pra minha coroa que eu vou fazer girar É questão de honra, vitória na guerra Vim da tempestade, vida longa na terra É questão de honra, vitória na guerra Vim da tempestade, vida longa na terra Elas querem os peixes, lobo Vem na mansão do Anália Lembra de quando eu tava no fundo do poço, Patrícia nem olhava Se passa de nave ou a pé Criado RJ Cheio de ouro, cê sabe comé É fogo na planta Fazendo o verso no topo da fama Tá exalando o cheiro do Gabana Quer ser mais uma ou quer ser minha dama? Quer curtição então vamo pra cama Fazendo o verso no topo da fama Tá exalando o cheiro do Gabana Quer ser mais uma ou quer ser minha dama? Quer curtição então vamo pra cama Amar nossa foda e meu ditão te levar Essa foda da rola me arranha na cama Tá no carro, nem ganha faz manhã nem pano Tá no carro, nem ganha faz manhã nem pano Tá no carro, nem ganha faz manhã nem pano